O presidente da Comissão Política Regional do MPD no Fogo vai avançar com uma queixa contra Luís Nunes, que tem estado, segundo diz, atuar como presidente da Assembleia Municipal de São Filipe e também como presidente da Comissão Política Regional do PAICV na Ilha. Atuação que Filipe Santos considera ser antidemocrática. A Comissão Política Regional do Movimento para a Democracia na Ilha do Fogo denunciou o que considera um comportamento antiético de Luís Nunes, que vem atuando como presidente da Assembleia Municipal de São Filipe e também como presidente da Comissão Política Regional do PAICV na Ilha, algo que viola o artigo 40 do Regimento da Assembleia Municipal, conforme explica Filipe Santos. Em vários níveis mostra claramente que ele anda a pitar e jogar ao mesmo tempo, violando o Regimento da Assembleia Municipal de São Filipe no artigo 40, que diz, são incompatíveis as funções do presidente da Assembleia ou membro da mesa com as de dirigente de grupos políticos. No entanto, assistimos a dois membros da mesa, o presidente e a secretária da Assembleia Municipal, que são dirigentes partidários a dar conferências de imprensas para defender as ilegalidades da Câmara Municipal de São Filipe. Isto é grave no Estado de Direito Democrático. O presidente da Comissão Política Regional do MPD, no Fogo, fala ainda em recusas de prestar informações solicitadas pelos eleitos municipais da oposição. Age com total tendenciosidade e bajulação, em vez de defender os interesses do povo de São Filipe. Ele recusa, recusa-se a cumprir o seu dever de exigir que a Câmara de São Filipe preste informações solicitadas pelos eleitos do MPD, que tem o direito e o dever de escrutinar a ação do Executivo Municipal. A atitude do presidente da Assembleia Municipal de São Filipe é uma afronta à ética, é uma afronta à moral e à democracia. Ele não representa os munícipes, mas sim os interesses do seu partido e do seu amigo. O MPD no Fogo vai avançar com uma queixa e, se não houver um recuo por parte de Luís Nunes, vai retirar a confiança ao presidente da Assembleia Municipal de São Filipe. Mas esperamos que ele vai recuar com esta atitude vergonhosa, antidemocrática e imoral. E, se continuar, nós vamos, certamente, demarcar da sua posição, retirar a confiança política e fazer uma queixa no tribunal para averiguar esta incompletabilidade. Ou seja, a esta incompletabilidade nós vamos meter uma queixa. Para Felipe Santos, estas ações estão a pôr em causa o desenvolvimento do maior município da Ilha do Fogo.